J.B. Mix, mais uma né? Tô contando um veto, mas é a cara do momento Putas e putas jogando dinheiro espalhado pelo apartamento Pra elas o procedimento, bem por pix que eu jogo tudo dentro Se essas putas que é amor, pouco roubou, o seu coração lamento Se ela tá com a amiga no peão, ela quer sentar pro mal fazer Eu não tô com a dose de gelo, mas que congelamento Se eu levar essa mina pro bailão, acho que ela fica fácil Se eu sei que ela é do job, mas nem cobrar da gente É que mil tá foda pra pagar, nem paguei Ela que queria me cobrar, me enganei Hoje em dia ela quer sentar mais uma vez Hoje em dia ela quer sentar mais uma vez Se ela tá com a amiga no peão, ela quer sentar pro mal fazer Eu não tô com a dose de gelo, mas que congelamento Se eu levar essa mina pro bailão, acho que ela fica fácil Eu sei que ela é do job, mas nem cobrar da gente Se já tá com a dose de gelo, mas que congelamento Se eu levar essa mina pro bailão, acho que ela fica fácil Eu sei que ela é do job, mas nem cobrar da gente Se ela é do job, mas nem cobrar da gente Se ela tá com a dose, ela é do job, mas nem cobrar da gente Quero brincar de pula, pula Quero brincar de pula, pula, pula Imagina, pode ver Devonta o copão Que o whisky doze é no Fim caca, bate-bope Fim cumpum balançando Fim cumpum balançando Fim cumpum balançando Fim baca, bate-bope Fim cumpum balançando Fim cumpum balançando Fim cumpum balançando A bebê que é o que? Pinhãozinho que ela tá fogueta Sei que eu não vou ter pena Ninguém vai viver a cena Pinho feito antes de tatuagem Mais de um quilo no peito, todo drag Minha atenção te deixa com saudade Na vontade É que ela me rastreia, quer curtar Que a minha numerada eu tô bolado Na região, senti do TBT pra o tal Ela atravessa outro lado Eu te vi lá, do Ivitão Show do GP, Salve Gordão DJ Oreano, vim te pesando Acabando o café, tô jogando no chão Nanda, cê é mó tentação Te juro que tô na atenção Vou pedir pra te trazer balena Juntos também, não tô tentando mais dedão Joga com tudo pra cá Deixa o pé reto pra lá Satisfa de ver a peri pra onde tá E a bebê que é o quê? Tem uns em que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Ligando pra viver a cena Ah, ah, ah Vem o pé tão tendo em tatuagem Acorda, tem um quilo no peito, todo drag Minha atenção te deixa com saudade Na vontade Quando o telefone toca Eu vejo que ela já fez maldade Sempre de burro de carro Já na intenção de fazer sacanagem Ela vem acompanhada achando que hoje nem é terminagem Que esse redbook ela gosta Mas não tem problema, então vamo no cu Soltar e rolar o clima, tá barato, tá vindo aqui no cu As empresas bagunçam toda, tô tipo cerveja, tá de outro estado Você me deu uma bunda gigante, agora eu tô famosa, eu tô mais enjoado É um pente pra todas as meninas Não tem gel Vem pra safado Quer viver vida de luxo Sabe que nós não tá quebrado É um pente pra todas as meninas Não tem gel Vem pra safado Quer viver vida de luxo Quer bebê que é o que? É um pionzinho que ela tá fogueta Vem que eu não vou ter pena Vem pra nós Vai viver a cena Vem o peito não tem de tatuagem Acorda de um pilão no peito do Draco Minha atenção te deixa com saudade Na vontade Tota no mar sem ligação da bandida A na vina e 7 chega na vilina É baile no morro, liga os meus mafitos Hoje eu tô pra julgar, tá pra cá na pista Noite cai, nós tá no trecho Na peita é o número 7 Deixa o gavete, eu tô chique de pênis Com as net e ed Diga a malandra, avisa a senhora Que eu tô na área pra ontar, meu bem Bola na grade, troca o papo Manda o lance, cobrada e vem Bala no copo de 700 Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Porque a noite tá sependo Bala no copo de 700 Às vezes que ela toma a chapa e senta Bota fogo no gelo e no olho gordo Porque a noite tá sependo Vou comparecer na zona leste Prima de festa Toda gostosa quer se aparecer Mais quadradinho com as amigas dela Tô lendo a roda e tem show do CD Bola as entona querendo atenção Joga a chapa e na taçada doirinha Que ela já abre um sorrisão O crime não tem O crime não tem Mas ela se enche Quando Deus menor Um outro é potente Sempre escorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só O crime não tem Mas ela se enche Quando Deus menor Um outro é potente Sempre escorridente Moleque escorrente Eu nunca tô só O crime não tem Mas ela se enche Eu não sei que ela tá fogueta Fim que eu não vou ter pena 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 Fim que eu não vou ter medo Fim que eu não tenho de tatuagem Fim que eu não tenho de tatuagem A corda de um piloto no peito do trago Me acima de santa Fim que eu não tenho de tatuagem Fim que eu não tenho de tatuagem 320, 1,2,2,3